Nós vamos agora ao Piauí, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar hoje o Parque Nacional da Serra da Capivara. Essa é uma das rotas que vão receber recursos do programa Investe Turismo. Vamos até lá, Maurício de Almeida traz as informações ao vivo pra gente. Maurício, bom dia. Bom dia Renato, o presidente da República Jair Bolsonaro deve chegar no Parque Nacional da Serra da Capivara no fim da manhã de hoje. O parque é considerado um patrimônio cultural da humanidade e reúne os maiores e mais antigos sítios arqueológicos de todo o continente americano. Depois de conhecer esses sítios arqueológicos, o presidente visita o Museu da Natureza, aqui também em São Raimundo Nonato. Esse museu conta a história do Piauí, desde a época dos dinossauros até a atual Caatinga Nordestina. O ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, acompanha o presidente da República e deve anunciar novos investimentos para a região. Lembrando que a cidade de São Raimundo Nonato já foi beneficiada pelo programa Investe Turismo do governo federal, que vai distribuir 200 milhões de reais para 158 municípios de todo o Brasil. Vamos conhecer agora um pouco mais do Parque Nacional da Serra da Capivara. No meio dessas pedreiras gigantes, no sertão do Piauí, fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, que reúne a maior e mais antiga concentração de sítios arqueológicos das Américas. São mais de 1.300 sítios que registram a presença do homem pré-histórico no continente americano, há cerca de 48 mil anos. Parte da história da região é retratada no Museu da Natureza. É muito importante para a gente saber quem somos e onde estamos, né? O museu serve um pouco para isso, serve para que as pessoas percebam como devem realmente cuidar da natureza, que fazemos, na verdade, parte dela e que devemos preservá-la para o futuro. A cidade de São Raimundo Nonato, onde fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, vai ser beneficiada pelo programa Investe Turismo do governo federal. Dinheiro que vai ser aplicado em melhoria dos serviços, planejamento estratégico e divulgação. Os recursos são fundamentais para o desenvolvimento de toda a região, como explica a secretária de turismo da cidade. Nós temos hotelaria, agências de viagem, tem universidades voltadas a cursos de hotelaria, de condução, e assim, o foco da gestão é cada vez mais alavancar o turismo. Eduardo, que trabalha como guia turístico no Parque Nacional da Serra da Capivara, acredita que os repasses ajudarão na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Será de extrema importância para que a gente possa alavancar o turismo, principalmente a questão da hotelaria, as estradas, o aeroporto e a sinalização também, além também de melhorar a qualidade de vida das pessoas, com certeza vai ser nesse momento.